Chegou o FP vida, o dono dos seus paredões Que naipa é esse? É o naip do vagabundo Que naipa é esse? É o naip do FP Que te pega e te maceta até o dia amanhecer Que te pega e te maceta até o dia amanhecer Que te pega e te maceta até o dia amanhecer Que te pega e te maceta até o dia amanhecer Que te pega e te maceta até o dia amanhecer Que te pega e te maceta até o dia amanhecer Vou desafiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe citar, você diz que sabe ficar Vou desafiar você, você diz que sabe citar Você diz que sabe citar, você diz que sabe descer Você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer Você diz que sabe dançar, vai 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 Então dança, então ceta, então dança, então ceta JF minha vida, viajou Então ceta, então ceta, então ceta, então ceta Filipe, graças ações Passou tudo da ep, então ceta, então ceta, então ceta É o FP toda vida, viajou Eu vou te ensinar como a mulher se trata Alô, moica do corte, larica do rex, Diego Paredão, Jonathan Reguas Eu vou te ensinar como a mulher se trata Eu vou te ensinar como a mulher se trata Toma carinho, toma boca Toma botada, toma botada Toma botada, toma botada, toma botada, toma botada Toma carinho, toma boca Toma botada, que puta aí é essa, rapaz? Toma botada, toma botada Toma botada, toma botada E o lanceia do xadrez, eu tô lançando a do penal A do xadrez, eu tô lançando a do penal Algema essa pepeca no pico do parafal Algema essa pepeca do picu do parafal Algema, algema Vai filha, vai filha, vai vai Algema essa pepeca do picu do parafal Algema essa pepeca do picu do parafal É o naipe do FB, vida 2.0 Vai, vai, vai Algema essa pepeca do picu do parafal Algema essa pepeca do picu do parafal Algema, vem no swing, vem no swing FB tá lançando a brincadeira do xadrez FB tá lançando a brincadeira do xadrez Vou comer uma tchan, vou comer duas tchan-tchan Vou comer três, vou comer quatro de vez Vou comer quatro de vez, vou comer quatro de vez Vou comer quatro de vez, a brincadeira do xadrez Vou comer quatro de vez, vou comer quatro de vez É o Jair FB, porra Vai, o P4 de vez, 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 joga baixo, joga baixinho Galera do Guido, Adelson Pagodão, LM do Grave, Diogo Paredão, R.D. Paredão, Pagode é massa O Gostosa, Bibi, Gostosa, Bibi Joga essa pepeca em cima do FB, joga essa xereca em cima do FB Joga essa pepeca em cima do FB, Jota F minha vidinha Vai mãe Joga essa pepeca em cima do FB, Joga essa pepeca em cima do FB 719-9223-3709 É o Jairo FB